Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos nossos servidores aqui da casa, ao público que nos acompanha aqui no plenário hoje, sejam todos muito bem-vindos. Sei que alguns vieram de fora, pegaram estrada, andaram bastante a prestigiar a nossa sessão. Sintam-se em casa e também cumprimentar aqui a imprensa que cobre semanalmente os trabalhos dessa Câmara Municipal. Presidente, o primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui é algo que, inclusive, é objeto de pedido de informação e que tem preocupado todos nós. Eu não me recordo até hoje de ter ouvido falar em tantas pessoas próximas que estão com dengue. É incrível o quanto que o pessoal está pegando dengue e isso motivou a Prefeitura a fazer uma força-tarefa, estruturar uma sala de situação que se reuniu aqui na última quarta-feira, inclusive com a presença de muitos dos senhores, para discutir a situação, trazer algumas informações e também pensar de que forma a gente pode estar pensando uma política para estar combatendo o Aedes aegypti e, consequentemente, o número de pessoas que estão sendo contaminadas. Felizmente, salvo engano, a gente não teve nenhum óbito ainda, mas as reações da dengue são muito piores do que qualquer outra gripe ou que muitos que tiveram Covid leve e moderada relatam que, quando pegaram dengue, os sintomas são muito piores. A Prefeitura já tem se organizado com material informativo, foi retomada a proposta do saúde nas escolas, onde se discutem com as crianças o risco do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, como que elas podem estar instruindo seus familiares para que possam estar combatendo a proliferação do mosquito. Eles relataram aqui que 10 fêmeas em um mês conseguem colocar cerca de 6 mil ovos. Então, vejam como a alta capacidade do mosquito está se proliferando. Além do que, um ovo, um ovo do mosquito, da larva, no caso, ele consegue resistir no tempo, seu Natal, Lira, mais de 450 dias no sol. 450 dias ele fica lá incubado, a primeira chuva que vier e que fica água parada, ele retoma o seu ciclo e consegue ainda, a larva consegue sair do ovo e se desenvolver até o estágio da pulpa e depois do mosquito. Isso tem preocupado bastante a gente. Por isso que a gente faz um apelo aqui hoje para que os pais, no caso, as crianças estão levando as informações para casa porque eles cobram, pegam no pé, muitas vezes ensinam os pais como podem estar fazendo para evitar o acúmulo de lixo, de água parada, mas a gente faz um apelo também para que os adultos tenham essa consciência. E aqui, outra informação que foi trazida e que deixa a gente bem preocupado é que as pessoas estão proibindo a entrada dos agentes de endemias nas residências, o que é muito grave. A pessoa tem lá uma piscina parada, não quer ligar o motor da piscina para não gastar energia elétrica, o mosquito vai lá, acaba se proliferando, e eles não deixam nem os agentes de endemias entrarem para fazerem o seu trabalho, fazerem o tratamento que é 100% gratuito, não tem muita lógica, isso deixa a gente muito preocupado. E aí também, a gente agradece a participação e apoio da Polícia Militar, que faz parte desse grupo da sala de situação, que vai estar dando esse suporte e resistindo o proprietário em não deixar o agente de endemias fazer a sua função, a polícia pode ser acionada para estar dando esse suporte na entrada. Então, essa é uma luta que é de todos nós, para a gente poder evitar que esse surto que já está assolando a nossa cidade possa ser contido. E também registrar aqui, meus parabéns, para o esforço e dedicação de todo o pessoal da Secretaria de Saúde, da Ariane, que é a diretora de endemias, e da galera que está lá na ponta, o burocrata a nível de rua, que a gente chama, que é o cara que está lá na casa, que é o agente de endemia, que é o Fabão, que é o João Sabino, que é o Gabriel, que é todas as nossas dezenas de profissionais que estão aí embaixo do sol, indo de casa em casa, orientando e fazendo todo esse trabalho preventivo, e também reativo quando é identificado a larva do mosquito em alguma água parada. Dito isso, presidente, ah, também destacando aqui, então, os canais de denúncia, que são a ouvidoria da Prefeitura, pelo número 156, e também tem o WhatsApp, que é o 479-8813-0095. Você pode estar fazendo a sua denúncia e a Prefeitura, as vigilâncias vão estar fazendo essa ação para poder contribuir com essa crise que a gente tem enfrentado. superou, está superando essa pandemia da Covid, e agora vem a dengue para atrapalhar, né, Cacá? Então, a gente precisa também ter muito foco. E antes de trocar o assunto, eu concedo uma parte para o colega, vereador Gêda Molim, por favor. Obrigado, vereador Vec. Realmente, está bem preocupante a situação aqui no município, né? Semana passada, eu entrei em contato com a secretária Iliane, que veio a reportagem que em Chapecó, a Vigilância Sanitária está fazendo trabalho junto, as escolas, né, para as crianças estarem levando esse assunto para dentro de suas casas, né? Está tendo um projeto muito bacana lá em Chapecó. E outra indicação que eu quero fazer, outra sugestão para a Prefeitura, em relação às unidades de educação, às creches, às escolas, a gente sabe que em grande parte são casas alugadas e possuem calhas. Então, não é só os potes que estão jogados lá no terreiro ou um pneu, né? As próprias calhas ali com o acúmulo de folhas, né? Acabam acumulando água e se tornando um grande local para esses insetos atingindo as crianças, né? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jean. E essa educação é importante para as crianças, como eu disse, a Prefeitura já tem feito isso, né? Justamente porque as crianças têm um papel fundamental na orientação dos pais em casa, né? Eu lembro na época que teve uma política muito forte da questão do cinto de segurança, né? Que as crianças também iam para casa, quando estavam no carro com o pai ou com a mãe, cobravam para que colocassem o cinto, né? E desse tipo de política, acho que na escola, ele é política no sentido de política pública, é claro, é fundamental para a gente poder estar contribuindo. E só para finalizar, presidente, eu ia falar de outro tema, né? Que seria a lei do 5G, mas a gente vai deixar para falar oportunamente quando o projeto vier à pauta. Mas vou falar um pouco do trabalho da corrigidoria, no caso que foi levantado aqui, da denúncia feita contra a vereadora Marlina, né? Suposta quebra de decoro. Deixar bem claro, até para as pessoas entenderem, ninguém que não é da Câmara tem a obrigação de conhecer o regimento, nem tão pouco, como que esse processo, ele é conduzido aqui internamente. Como corredor da Câmara, a gente tem até na quarta-feira para estar emitindo esse parecer, né? Pelo aceite ou não da denúncia. É importante deixar claro que, muito embora tenha sido feito dois pedidos, né? Um de retratação pública e o outro de cassação do mandato. Aliás, o direito de resposta ali não tem previsão no regimento interno da Câmara, mas na corrigidoria a gente não analisa a penalidade nem a questão do mérito a fundo. Então, o que se discute é se houve ou não a quebra de decoro. Se eventualmente houve essa quebra, aí vai ser feita uma comissão e ela vai analisar a punição, qualquer qual seja, de advertência, de suspensão do mandato, de censura, de cassação, aí é uma outra discussão. Quem faz a denúncia pode pedir o que bem entender, mas não quer dizer que isso vai ser aceito nem que a Câmara, e no caso a comissão, tenha que analisar qualquer um desses objetos. E também, me dirige agora a vereadora Marlina, que também a gente teve a ciência das suas denúncias, né? E que, eventualmente, qualquer servidor, qualquer vereador ou pessoa externa que venha ali faltar com respeito nessa casa, faço o pedido para que traga para a Corregedoria, para que a gente possa também estar apurando, né? Essa Câmara, ela tem que dar, eu já falei isso em uma discussão no projeto antigo, ela tem que dar recados para a sociedade, né? E eu, como Corregedor, eu tenho certeza que os colegas, ninguém vai colaborar, ninguém vai se omitir diante de qualquer abuso, de qualquer denúncia, que deve ser sim encaminhado à Corregedoria, muitas vezes a gente não quer se incomodar, mas é importante que isso fique registrado, até para que a gente possa, eventualmente, estar punindo algum responsável, né? E que sirva de exemplo para que isso não se repita nessa casa. Então, fica também a Corregedoria à sua disposição, não só analisando denúncias contra a Vossa Excelência, mas também outras denúncias que possam estar encaminhando aqui nessa casa. Presidente, vice-presidente, no posto de presidente, antes de finalizar, desejo um bom retorno a todos os senhores e senhoras, pessoas sem exerência, venham mais a Brusque, sobretudo, finais de semana, para aproveitar o nosso comércio, a nossa cultura, o nosso turismo, vocês são muito bem-vindos também aqui na nossa cidade. Seria o presidente, obrigado. Obrigado.